I know you're my boy, parece ser ilusão Não pode ser real nigga, foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria, ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo, mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar, eu jeito teu tocar Deixa eu me te amare, cause I need you, I need you so Eu beijo teu olhar, eu jeito teu tocar Deixa eu me te amare, cause I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so, so I need you, I need you Contigo viajar, da tudo fugir Deste mundo tan loco, baby Nostres braços vou dormir Tu me fazes voar, fazes voar tan longe, 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 hoje tan longe, longe Deixa eu me te amare, cause eu tomei Obrigado.